técnicos agrícolas, todos lotados, todos trabalhando, inclusive nós temos lá no nosso quadro hoje doutores, isso é importante, porque ressalta muito bem o papel de uma secretaria de agricultura, você fala doutores, doutores na área da agronomia, então assim, eles são pessoas que para a gente veio só reforçar, compôs o nosso quadro e a gente tem rodado a zona rural de Caxias justamente para levar, incentivar a produção agrícola e nada melhor do que essas pessoas que passaram ao longo de 12 anos estudando, principalmente nessa área, para tentar capacitar os nossos agricultores. Eu arrisco dizer que hoje a Secretaria de Agricultura seja uma das secretarias, embora todas tenham muitos técnicos competentes, mas a Secretaria de Agricultura tem muitos técnicos, assim como a de meio ambiente também, que hoje está muito bem reforçada de técnicos, que assim, eu acredito que em qualquer município deve ser algo que a Secretaria se ressenta em muito, de às vezes não ter o técnico, porque é ele que de fato direciona um trabalho mais qualificado. Nosso quadro aqui é muito positivo, eu tenho a oportunidade de estar conversando com outros secretários de outras cidades e a gente pode notar que Caxias está bem à frente de muitas cidades, inclusive eu tive... Quadro de pessoal qualificado. Com certeza. Inclusive eu tive numa reunião de todos os secretários do Estado do Maranhão e nessa reunião que nós estivemos lá, quando eles começaram a falar sobre as determinadas funções que a Secretaria de Agricultura das cidades realizavam, eu fiquei, meu Deus do a frente do que foi nos repassado. Tem secretaria que hoje é composta só pelo secretário e um técnico, hoje não, a gente tem um quadro de quase 15 técnicos, né, dentre engenheiros agrônomos, técnicos agrícola, técnico agropecuário. Nós temos uma secretaria hoje que tem a nossa parte de mecânica e motores agrícola composta por mecânicos muito bons, né, vale-se ressaltar que são pessoas menores, mas são pessoas que, menores assim, no sentido do cargo, né, mas são pessoas que têm um papel fundamental lá dentro, tanto é... Fazer a máquina funcionar de verdade. Com certeza, porque ali qualquer probleminha eles estão lá resolvendo e é uma equipe multidisciplinar, eles estão saindo assim, não tem hora para trabalhar, lá na agricultura não tem hora, trabalha de segunda. Porque, afinal de contas, a demanda é grande e nós temos uns 800 povoados mais ou menos em Caxias. 825. 825. Para dar conta, meu amigo. É um território enorme, amigo. É, a nossa zona rural é maior do que a nossa zona urbana. Verdade. Nós temos aqui um público de quase 40% na zona rural, né. Então, assim, Caxias ela é muito grande.